Boa tarde a todos. Bom, estamos aqui para falar um pouquinho da cúpula dos países amazônicos, que vai ter lugar em Belém semana que vem. Cúpula propriamente dita, 8 e 9, 7, reunião ministerial. Bom, essa cúpula está sendo organizada no contexto da reconstrução das políticas públicas do governo para a Amazônia, que são uma prioridade do atual governo. Só que, obviamente, os temas amazônicos não podem ser resolvidos apenas por um país. Então, é preciso isso, desde os anos 70, quando se negociou o tratado, se reconheceu que é necessária a articulação entre os oito países que detêm o bioma amazônico. Eu queria dar... Então, o primeiro conceito que eu gostaria de destacar é a articulação regional. Então, nós estamos tratando exatamente de que os oito países se coordenem, se articulem e reforcem a sua soberania sobre os temas relativos ao bioma. A ideia é que a gestão dos desafios amazônicos compete aos oito países amazônicos. Isso vem desde... Não é nenhuma novidade. Vem desde que o Itamaraty propôs o Tratado de Cooperação Amazônica no final dos anos 70. Bom, eu queria dar só apenas alguns números para vocês terem uma ideia da magnitude do bioma. Sem querer entrar aqui na área de meio ambiente aqui do meu colega, André. Bom, trata-se de um bioma de 6,3 milhões de quilômetros quadrados, da maior hidrovia, da maior bacia do mundo, com 24 mil quilômetros de hidrovias. Temos também potencialmente o maior aquífero do mundo, que dizem que é quatro vezes maior que o aquífero Guarani ou mais, são 4 milhões também de quilômetros quadrados estimados, 10% da biodiversidade do mundo, 50 milhões de habitantes, e esse é um ponto fundamental que eu vou destacar em seguida. E também recordar que quase 60%, há números que divergem, mas quase 60% do território brasileiro é ocupado pela Amazônia, e, por sua vez, mais de 60% da Amazônia é brasileira. Bom, recordando apenas alguns pontos, em Charmel Sheik, então, o presidente Lula, então, o presidente eleito, anuncia essa que seria a quarta reunião de presidente do tratado, que não se reuniam desde 2009. Se reuniram, acho que, em 89, 2002 e 2009. Só que é um momento distinto. Nós temos novas demandas e, principalmente, novos atores. Eu estava ontem mesmo participando de um seminário ali no Instituto Rio Branco, e, recordando o seguinte, o Tratado de Cooperação Amazônica, quando ele foi elaborado, ele já previa um equilíbrio entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico, mas ele não continha, porque o momento era outro, a parte da participação social. E isso, agora, é uma dimensão fundamental desse processo da cúpula amazônica. A gente costuma dizer ali, brincando, temos um lema. Um lema, nada sobre a Amazônia sem os amazônidas. Então, por isso, o processo preparatório foi bastante amplo e complexo. Procuramos acomodar e ouvir e incluir os mais diferentes atores e grupos com interesses na Amazônia. Em primeiro lugar, houve um seminário aqui em maio, que todos vocês devem recordar, organizado muito bem pela nossa ministra Angélica Iqueda, em que participaram vários segmentos da sociedade, comunidade acadêmica, pesquisadores, acho que jornalistas, comunidades indígenas, povos tradicionais, não sei se estou esquecendo outros, outros representantes de outros ministérios, de outros poderes, inclusive. Estava o ministro Herman Benjamin, me lembro bem na abertura, falou muito bem, inclusive. Senador Nelson Utradi. Senador Nelson Utradi. Essa proposta diminuta foi submetida ao escrutínio, à consulta de vários órgãos do governo, acho que tinha mais de 30 ministérios, que entendemos, por sua vez, tratavam cada um com o seu público, representavam indiretamente, claro, é impossível fazer um processo de consulta absolutamente aberto, seria interminável. Mas consultamos com todos os ministérios, então, no entendimento de que o Ministério dos Povos Indígenas traz as demandas das populações indígenas, que o MCTI traz as demandas e posições. Claro, nenhum processo é absolutamente perfeito. A partir daí, passamos essa minuta para os outros sete países, que são parte integrante, devo dizer que a minuta foi supermodificada, porque é uma minuta agora, é um projeto dos oito. Uma segunda etapa de negociações também envolveu a sociedade civil, aí mais dos outros países, do nosso também, mas com os outros países, que foi em Letícia, no começo do mês de julho, quando houve esse encontro técnico-científico organizado pelo governo colombiano, que muito agradecemos, em que também, novamente, não apenas houve várias discussões entre a sociedade civil, que chegaram a nós, como também houve uma particularidade que eu achei muito interessante, que vai ser repetida na cúpula, que há porta-vozes da sociedade civil que falam diretamente com os presidentes. Então, em Letícia, houve cinco porta-vozes, inclusive a presidenta da COICA, que é a Confederação Indígena da Coenca Amazônica, era uma das, que foram ouvidos diretamente, ou seja, os presidentes sentados aqui, eles vieram e fizeram o seu relato. Isso vai ser repetido na cúpula, porque nós temos, dando um pulo, nós temos também na cúpula Diálogos Amazônicos, vocês todos estão sabendo, está no site da Secretaria Geral da Presidência, há mais de 300 eventos envolvendo todos os segmentos da sociedade civil, mas até para organizar, foram criados cinco painéis temáticos que vão, de alguma maneira, servir de catalisador, porque 300 eventos, como é que você, então, catalisa-se nesses cinco painéis, que terão relatores que vão, novamente, falar diretamente aos oito presidentes. Então, na primeira sessão da cúpula propriamente dita presidencial, haverá o relato de representantes desses cinco painéis que transmitirão as posições dos vários segmentos, dos vários atores, diretamente para os presidentes. Então, consideramos que, dentro do possível, fizemos um processo bastante inclusivo, porque não dá mais para falar de Amazônia sem ouvir as comunidades indígenas e as comunidades tradicionais e valorizar, inclusive, o seu conhecimento. É uma coisa que está, inclusive, plasmada na abrangente declaração que nós vamos adotar durante a cúpula. O objetivo da cúpula, não preciso dizer, é fortalecer a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, organização importantíssima, criada em 2002, e o único organismo internacional sediado em Brasília. Aliás, eu recomendo muito, com o risco de que me matem de lá, mas recomendo muito que vocês visitem a OTCA, porque é uma coisa surpreendente. É um nível de sofisticação tecnológica, de monitoramento em tempo real, de várias particularidades da bacia, que realmente dá orgulho de ser amazônico. E vamos lembrar que a origem da OTCA, e aí eu presto uma singela homenagem ao embaixador Recupero, que foi o idealizador, negociador, ele dizia muito que o objetivo era aumentar o conhecimento sobre os temas amazônicos. Não se trata, na época, houve até um incômodo com outros mecanismos subregionais, como, por exemplo, o pacto andino, a cor da bacia do prata, mas a ideia não é, não tem nada de comércio econômico, não tem direitos e obrigações, é um tratado voltado para produção de conhecimentos e, a partir daí, projetos para vencer os desafios. Bom, só mencionando a atual carteira de projetos, não quero encher ninguém, mas só para ter alguma ideia, tem projetos sobre recursos hídricos, sobre aquíferos, flora, fauna, biodiversidade, gestão de florestas, saúde indígena e comunidades isoladas, navegação comercial, combate a incêndios, combate a crime organizado, que é um ponto que vai ser, digamos, não era tão destacado, mas agora terá um destaque, estudos sobre qualidade de água, também sobre desigualdades, a questão das assimetrias também é um ponto que nós estamos levando muito em conta, porque não apenas os estados, os países amazônicos não têm um IDH excelente, nós estamos entre a 84ª e a 120ª posição, mas na maioria dos países as regiões amazônicas são regiões mais vulneráveis, então nós queremos dar atenção a isso. Como eu falei, a declaração de Belém é uma declaração abrangente, talvez a Giel possa completar um pouco, porque é uma das negociadoras-chefe, ela tem 130 parágrafos, nós decidimos fazer uma declaração muito ambiciosa, que recolhesse realmente, plasmasse uma agenda para que os países pudessem se guiar nos próximos anos. Então, ela realmente abrange uma gama enorme de temas que vai desde esses temas mais tradicionais até, por exemplo, a questão do combate ao crime organizado, que não era tão evidente no tratado. Em Letícia, o presidente, por exemplo, já adiantou que vai ser criado um centro de cooperação policial internacional em Manaus, que estará aberto à cooperação com os outros sete países, um oferecimento brasileiro. E também ele anunciou, eu não quero dar spoiler, mas como ele já deu, um sistema integrado de tráfego aéreo, que é fundamental naquela região. Só para terminar um pouquinho, depois eu passo aqui para o André, porque tem uma parte com os países convidados, que é uma parte mais ambiental, aí eu deixo para vocês. Os princípios transversais que orientam essa declaração são respeito aos direitos humanos, contra qualquer tipo de discriminação, inclusive de gênero, uma abordagem intercultural e intergeracional, e a soberania. Eu sempre reforço que a questão da soberania dos oito países sobre as ações do bioma é fundamental, inclusive na interação com organismos internacionais que estão convidados, com outros países. A ideia do Brasil é, sim, estamos abertos a receber cooperação, mas a gestão é nossa. Então, com isso, eu deixo, não sei se é o Géo ou o André, porque aí, para poder falar um pouco desses países convidados, que vai ter uma outra declaração, um momento mais ambiental, e se depois aberta a questões, a perguntas. Obrigada. Eu vou dizer só duas palavras, primeiro, porque a querida colega Gisela já falou de maneira incrivelmente convencente, você me convenceu de várias coisas que eu não tinha pensado ainda. Mas isso, nós estamos aqui os dois porque é um trabalho conjunto de duas áreas do Itamaraty, uma área, evidentemente, geográfica, que cuida da região, e nós, da Secretaria de Clima, Energia e Meio Ambiente, evidentemente, por causa desse contexto do que você mencionou, que o presidente anunciou isso em Charmel Sheik, e do fato de que, evidentemente, a Amazônia se tornou o sinônimo de Brasil quando há discussões de mudança do PIM. Então, eu vou passar a palavra para a Maria Angélica, Maria Angélica é a diretora do departamento que fica na minha secretaria, a Gisela adoraria que ela trabalhasse com ela, mas eu tenho a sorte que ela trabalha comigo, e a Maria Angélica vai poder transmitir a vocês essas maiores informações sobre esses outros temas e, eventualmente, responderemos as perguntas com grande alegria. Na organização da Cúpula da Amazônia, foi também a nossa intenção convidar o Brasil, convidar outros países também, sobretudo, países em desenvolvimento que também detêm florestas tropicais. No caso, nós convidamos a Indonésia, a República do Congo, a República Democrática do Congo, só fazendo aqui uma diferença, a República do Congo, cuja capital é Brazaville, muitas vezes conhecida como Congo, Brazaville, e a RDC, cuja capital é Kinshasa. Foi também convidado por iniciativa da embaixadora Gisela, São Vicente e Granadinas, que é a atual presidente de turno da CELAC. Há outros países também que foram convidados, os países desenvolvidos que foram convidados também, Alemanha, França e Noruega. França, que tem a Guiana Francesa, que está também na região, Alemanha e Noruega, porque são grandes contribuintes, tanto para a UTC, quanto para o Brasil, via fundo Amazônia, no caso do BNDES. Então, existe uma intenção, isso já foi falado, vocês devem ter tido conhecimento, já foi comentado pelo presidente Lula na sua entrevista coletiva, depois da cúpula CELAC-UE em Bruxelas, que ele também tinha muito interesse em que esses países florestais em desenvolvimento, aqui eu já estou falando especificamente então de Indonésia, os dois congos São Vicente, que nós pudéssemos caminhar juntos politicamente em direção à COP28 de clima, mas também a outras grandes reuniões internacionais na área de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Era basicamente isso, ficamos abertos a perguntas. Talvez você explique que existem já duas iniciativas com relação às três bacias que nós estamos... Ah, está bem. Na verdade, só para esclarecer um pouco o background, o convite específico à Indonésia e à República Democrática do Congo advém do fato de que nós e esses dois países fazemos parte da aliança, do que nós costumamos chamar de aliança trilateral, foi um certo apelido que se deu a isso, que foi criada no ano passado num comunicado conjunto, que foi assinado pelos ministérios do meio ambiente desses três países, e que basicamente os países decidiram cooperar na área de florestas e mudança do clima. No caso do Congo-Brasaville, eles é que têm uma iniciativa que é a Cúpula das Três Bacias. Eles pretendem fazer uma reunião em Brasaville no segundo semestre, reunindo países, então, das três bacias. Só isso. Também existe, no segundo dia da Cúpula, que é o dia 9, só lembrando, dia 7 são as reuniões ministeriais de ministros de Relações Exteriores e Meio Ambiente. Depois, dia 8, tem a Cúpula propriamente dita, fechada entre os oito países. E dia 9 é essa sessão com países convidados, que inclui também vários organismos finais. Eu anotei aqui. Convenção de Biodiversidade, FAO, UNFCC, a Convenção do Clima, GEF, PNUD, PNUMA, presidente da COP28, BID, CAF e novo Banco de Desenvolvimento. Então, porque também a questão do fortalecimento da UTC passa, obviamente, pela questão do financiamento. Então, esse será um tema, inclusive, acho que no dia 10, depois que a cúpula estiver acabada, haverá uma reunião só sobre financiamento. Ou seja, como que as agências, instituições de financiamento, países doadores e outros, podem contribuir com recursos, preferencialmente, não reembolsáveis, para essa tarefa, esse desafio tão grande, que é manter a Amazônia em pé, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que moram na Amazônia também em pé. Todo mundo em pé. Ninguém. E recordando também a liderança nesse contexto do BNDES, uma vez que o Fundo Amazônia é administrado pelo BNDES e, como vocês sabem, o Fundo Amazônia, 20% dos recursos podem ser usados com outros países, para outros países. e isso, por exemplo, é um tema que, naturalmente, é extremamente importante que a gente possa discutir. Eu entendo que o BNDES está lançando uma agenda, tem um nome, Coalizão Verde, uma Coalizão Verde para reunir, potencializar o financiamento para as ações previstas na declaração. Além de estar festejando o 15º aniversário do Fundo Amazônia. Perfeito. Eu sou Júlia Mano, do SBT. eu queria saber primeiro sobre a questão do financiamento que vocês falaram, eu queria saber como que vai ser abordado na cúpula, principalmente, essa questão da reunião sobre os financiamentos, qual a posição do Brasil sobre isso e também, principalmente, sobre financiamento estrangeiro, que são dos oito países que não têm o bioma da Amazônia. e também eu queria saber sobre os países convidados, se eles já responderam ao convite, se todos vão participar e também quem que vai vir desses países para a cúpula. Bom, sobre financiamento, como eu já disse, quer dizer, nós não estamos diretamente envolvidos, é o BNDES que fará essa reunião e organizará essa coalizão. A posição do governo é que, sim, o financiamento externo é muito bem-vindo e necessário, porque, evidentemente, os países, os oito países não têm a capacidade de alavancar os recursos necessários para a magnitude do desafio, então, a cooperação internacional é muito bem-vinda, sempre enfatizando essa questão de que a gestão é dos países amazônicos e que o TCA é o instrumento escolhido pelos oito para conduzir essa cooperação. Agora, como ela vai se dar em detalhes, aí você pega. Eu acho que é uma coisa que ainda vai, quer dizer, tem essa reunião no dia 10 e eu acho que aí vai ser formulada a partir da declaração e dos mandatos que forem oferecidos à organização, mas já é claro que ela precisará de novos recursos, talvez até de uma estrutura maior, é uma organização ultra-enxuta, tem 17 funcionários apenas e, evidentemente, 17 funcionários para cumprir uma agenda tão ambiciosa, então, isso já está no radar dos oito países essa necessidade de reforçar a própria organização e eu acho que isso é o que os presidentes irão, entre outras coisas, discutir, o que fazer, ampliar a contribuição, buscar financiamento aqui ou ali, é parte do debate. Sobre os países convidados, acho que nós já temos algumas confirmações de presidentes, os dois congos, se eu não me engano, virão em nível presidencial, os outros países estarão representados, mas alguns a gente não tem ainda o nível da representação. Tinha mais alguma? São Vicente também vem o primeiro-ministro, Ralf Gonçalves. Era isso. Não, não, né? É, não é uma confirmação, não respondeu. E os da região? Os da região, quase todos, com exceção do Suriname, porque há uma, é o dia da imigração javanesa e é uma imigração muito relevante para o Suriname, então o presidente mandará o seu ministro e também o Equador comunicou que, por razões de política interna, o presidente Laço também mandará o seu ministro. Mas os outros estão todos confirmados. O Peru também? O Peru deve vir, deve vir. A presidente, sim. E pela França, tem alguém confirmado? Não. Confirmado, não. Boa tarde, embaixadores. Boa tarde, ministra. Simone Iglesias da Bloomberg. Vocês citaram a minuta que foi discutida inicialmente com os que integram as discussões, ministérios e depois os países. Eu gostaria de saber se vocês podem detalhar o cerne da minuta e se essa minuta é o documento final que o presidente Lula mencionou que será levado à COP28 em Dubai. Obrigada. Muito obrigada pela pergunta. A embaixadora Gisela, quando menciona a primeira minuta, é da declaração que vai ser adotada pelos oito países da OTCA. Isso foi uma negociação que vem sendo feita entre os países, já ocorreram algumas rodadas de negociação. A outra declaração que o presidente Lula fez referência em Bruxelas seria, na verdade, a mensagem política entre todos os países convidados, que sejam países em desenvolvimento com florestas tropicais. Então, não só os amazônicos, como os outros. Indonésia, República do Congo, os dois Congos e São Vicente. Olá, boa tarde. Meu nome é Leandro Prazeres. Boa tarde a vocês. Pegando um pouco o gancho do que a colega perguntou, eu queria saber exatamente sobre essa posição unificada dos países ricos em biodiversidade, florestas tropicais, que o presidente Lula mencionou. Eu queria saber quais são os pontos desse posicionamento único que o presidente gostaria de levar já para a COP, entendendo que uma coisa é a declaração dessa cúpula, outra coisa é esse posicionamento unificado. É o posicionamento unificado em relação ao que exatamente? Quais são as pautas que se pretendem levar em grupo para a COP? Eu não sei especificamente qual seria esse documento, mas o que eu posso dizer a você é o seguinte, eu acho que houve essa cúpula tem uma dimensão extraordinariamente importante de ser a primeira vez realmente que você está reunindo os países da UTCA, quer dizer, os chefes de Estado, nesse contexto em que a questão de florestas adquiriu novas dimensões por causa da questão do mudança do clima. Então, por exemplo, uma coisa que até surpreende algumas pessoas é que não haja uma coordenação entre os países florestais nas negociações internacionais de mudança do clima. E, como estava mencionando a Gisela, a embaixadora Gisela, o que é muito importante é que nada comprova mais a soberania dos nossos países sobre esses territórios do que a nossa capacidade de atuar sobre eles. Ou seja, nós temos ciência, nós temos instituições, nós temos conhecimento, e nós temos a sociedade civil e nós temos as populações locais. Ou seja, eu acho que vai ser uma demonstração muito grande para o mundo de mostrar o quanto nós estamos conscientes do desafio e o quanto nós estamos prontos para esse desafio. E, curiosamente, florestas é um tema extremamente mencionado nas discussões de mudança do clima. Aliás, o presidente Lula tem repetido isso com frequência, que todo mundo está falando da Amazônia, então vamos convidar todos a virem para a Amazônia na COP30 e tal. Mas a realidade é que a questão de florestas é extraordinariamente importante para os nossos países e, por exemplo, no caso do Brasil, as emissões de desmatamento são as piores emissões que nós temos sobre todos os pontos de vista, mais que, na realidade, nós também temos que mostrar para o mundo que nós temos plena consciência do quanto nós temos que combater esses enormes problemas, que, inclusive, nessas discussões com a sociedade civil, a gente ficou muito impressionado com a quantidade de informações adicionais que existem sobre isso, mas também lembrar que, no contexto da mudança do clima como um todo, florestas não é a questão chave, quer dizer, em mudança do clima, a questão chave é energia, energia, energia e energia. E, então, que florestas não pode ser um desvio do tema principal das negociações de mitigação e mudança do clima. Por outro lado, para nós, sim, florestas é uma questão absolutamente central, não só pela proporção das nossas emissões relacionadas à floresta, mas com relação a todas essas novas ameaças, e a principal foi citada aqui que é a questão do crime organizado, que é a verdadeira ameaça que nós temos na região. E eu acho que é uma grande preocupação do presidente, que é uma coisa que eu acho extremamente importante da gente acentuar, é que não pode haver uma solução para a Amazônia com apenas um país ou dois países atuando contra o desmatamento, atuando contra o crime organizado, contra o mercúrio, etc. Tem que ser uma coisa muito coordenada entre nós, porque senão você vai ter os efeitos secundários, ou seja, se você combater super eficientemente o desmatamento do Brasil, talvez ele vá se deslocar para países que têm condições menores e vice-versa. Então, eu acho que é uma coisa extremamente, apesar do TCA ser uma instituição antiga e que foi desenvolvida, que foi aperfeiçoada e que hoje, aliás, eu concordo plenamente contigo, que é uma coisa muito impressionante uma visita ao TCA, mas ainda temos muito o que fazer, porque as novas ameaças, sobretudo relacionadas ao crime organizado, são muito presentes, são muito assustadoras. Então, eu acho que nós temos que tratar esse assunto juntos entre os oito países e abertíssimos à cooperação internacional, aliás, o presidente Lula até conclamou no dia do meio ambiente que qualquer pesquisador, qualquer especialista estrangeiro que queira vir ao Brasil e contribuir para esse debate é super bem-vindo. É exatamente isso que nós queremos mostrar, quer dizer, nós estamos plenamente conscientes dos desafios, mas também plenamente prontos a enfrentá-los de maneira contemporânea, ou seja, não de uma maneira absolutamente fechada, muito pelo contrário, muito aberta, e o simbolismo de convidar não só alguns países envolvidos que já demonstraram particular proximidade conosco nesse tema, mas também países que são detentores de outras florestas extremamente importantes, da gente realmente ter uma maneira de pensar as florestas que sejam mais adaptadas aos desafios de hoje. Boa tarde, ministro e embaixadores. Matheus Maia, do Poder 360. Eu queria entender como o evento da Cúpula da Amazônia se encaixa nos preparativos da COP30 para Belém. Como o Itamaraty e o governo como um todo estão encarando esse evento como um preparatório e que reuniões vão ter lá e que respostas vocês esperam ter de Belém depois desse evento? Bom, na verdade, não é um evento preparatório de um ponto de vista formal, porque é uma outra instituição e é um foco muito regional. Mas, evidentemente, é uma correlação significativa, inclusive porque o presidente anunciou os dois eventos no mesmo discurso em Charmel Sheik. A COP30 é um desafio gigantesco, como todos sabem, porque vai ser a primeira vez que o Brasil vai receber uma COP do clima. O Brasil é um país que tradicionalmente é muito ativo nas negociações de mudança do clima, mas a correlação eu acho que está muito ligada a essa associação que a gente queira ou não, o mundo associa mudanças do clima e Amazônia e Brasil como uma uma coisa muito forte. Então, em vez de negá-lo ou de questioná-lo, ao contrário, nós queremos ir mais realmente a fundo dentro dessa discussão. Você sabe que tem um caso muito similar e interessante que foi a questão da Rio 92. Quando havia uma discussão sobre onde seria a sede da Rio 92 no final dos anos 80, que obviamente tinha um outro nome, mas que era a, digamos, era Estocolmo mais 20, se a gente for considerar a tradição das Conferências das Nações Unidas, naquele momento foi um momento em que o Brasil estava extremamente criticado e em que havia muito menos ciência sobre mudança do clima. Se estava negociando a Convenção de Mudança do Clima e a Convenção de Biodiversidade, que foram ambas assinadas no Rio de Janeiro de 92, mas o Brasil era visto como, digamos, o país que era foco, assim, o país que está queimando a Amazônia, o país que está fazendo tudo. E o Brasil, naquele momento, convidou para que a conferência fosse no Brasil. A Suécia queria muito que fosse na Suécia, de novo, por causa de 20 anos depois, o Canadá também queria, porque o More Strong ia ser o presidente da conferência e que estava organizando isso, que ele era canadense, mas o Brasil insistiu que isso acontecesse no Brasil. Eu acho que isso foi uma atitude extremamente interessante e objetiva, mas que permitiu justamente que, ao virem ao Brasil, todas essas delegações se dessem conta da justa proporção do que estava acontecendo no Brasil com relação ao que o resto do mundo estava fazendo. a ciência da mudança do clima era muito menos precisa e, infelizmente, naquela época, muito menos assustadora do que ela é hoje, mas foi extremamente importante para colocar o que que era realmente, quais eram realmente as prioridades e, como eu já mencionei, a questão de energia. a COP vai ser uma ocasião em que a gente está fazendo um pouco o mesmo exercício, quer dizer, convidando o mundo a vir ao Brasil e ver a Amazônia. Nós estamos inteiramente abertos a discutir o tema, mas, antes de mais nada, nós queremos discutir com os vizinhos, nós queremos discutir com os demais países que detêm a Amazônia. O Brasil não pode ter uma política de Amazônia autônoma com relação aos seus vizinhos. e eu acho que nesse sentido é um evento, você pode chamar de um evento preparatório, porque é um evento que, na verdade, não se está preparando a COP30, é um evento que está preparando os países amazônicos para a COP30 e para as negociações de mudança do clima. Oi, tudo bem? Eu sou a Ana Beatriz Anjos da Agência Pública. Embaixador, o senhor estava falando que a ideia desse encontro é mostrar que a questão chave nas negociações de clima é energia e não florestas. A declaração de Belém vai tratar de alguma maneira da exploração de petróleo no bioma da Amazônia e também existe alguma discussão para que os países amazônicos se comprometam a reduzir o desmatamento? Obrigada. O fato de desmatamento não resolver mudança do clima, porque se você amanhã acabar com o desmatamento no mundo inteiro, você resolve menos de 10% da questão da mudança do clima. Então, o fato de que não resolve mudança do clima não quer dizer que o Brasil não queira discutir. Eu acho que houve durante muitos anos uma preocupação. Não, não vamos falar disso porque esse assunto, nós não somos os causadores da mudança do clima. Não, vamos falar nisso porque nós não somos os causadores da mudança do clima. Então, eu acho que é uma diferença muito grande de atitude com relação ao desejo de discutir. Inclusive, porque, como você mencionou, se não houver cooperação internacional, vai ser muito difícil nós termos os recursos para fazermos aquilo que nós sabemos que nós devemos fazer. Porque nós somos os primeiros a reconhecer que a questão do desmatamento, sobretudo no caso do Brasil, em que a porcentagem de desmatamento ilegal é gigantesca, nós temos que, inclusive, conscientizar imensamente a sociedade brasileira, que eu acho que evoluiu de maneira muito impressionante de interesse pela Amazônia, conhecimento pela Amazônia. Hoje, nós temos muito mais economistas, intelectuais, acadêmicos, além de cientistas, etc., que estão pensando a Amazônia de uma maneira muito diferente. Então, isso é uma coisa extremamente positiva que a gente também tem que divulgar. mas eu acho que essencialmente é assumir as nossas responsabilidades e orientar para aquilo que nós precisamos. Hoje, até, nós estamos em uma reunião com a secretária-geral, a subsecretária-geral da ONU, que está aqui de visita, e que a diferença da cooperação brasileira é que o Brasil, quando leva a cooperação para algum país, ele pergunta para aquele país o que você quer para eu ver, de que maneira eu posso te ajudar. quando a maioria dos países chega com a cooperação, olha, eu acho que você precisa disso e eu estou disposto a te dar isso. Então, nós queremos muito nos colocar nessa posição. Nós temos consciência dos desafios, cada um dos países amazônicos, aliás, tem alguns desafios muito particulares, porque eu acho que uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente começa a lidar com a Amazônia é a complexidade da Amazônia. A gente fala da Amazônia como se fosse uma entidade unitária, e, na realidade, é de uma variedade absolutamente imensa, não só entre os países, mas dentro do próprio Brasil. Então, eu acho que esse exercício faz parte de um enorme exercício de redescobrimento da Amazônia para todos nós brasileiros, e eu acho que vai ser um exercício que vai trazer frutos fantásticos, internos, e externamente também, porque, como eu já disse, não há nada que comprove mais a nossa soberania do que nós sermos os maiores especialistas no nosso território. Só para complementar, porque a sua pergunta tinha a ver com a declaração, o que a gente está percebendo nas negociações é o interesse muito grande dos países de criarem uma aliança entre eles para cooperar mais no combate ao desmatamento. É um desafio para todos, a questão do crime organizado muito presente, pressão econômica e outras questões, acho que bastante conhecidas da imprensa. e um interesse também muito grande de uma convergência, digamos assim, de posições, da percepção de que a gente tem que fazer alguma coisa com sentido de urgência para evitar que a Amazônia chegue ao ponto de não retorno. Isso é um ponto que eu acho que tem sido especificamente enfatizado por algumas delegações, a começar pela nossa. Obrigada. Boa tarde, André Malcher, do Correio Brasiliense. Você mencionou sobre o dia 7, as reuniões com os ministros. Eu queria saber como é que vai ser a dinâmica desses encontros e se outros ministros de Estado também vão comparecer ao evento e vão cumprir agendas junto do presidente. Obrigada. Eliana Oliveira, do Globo. Eu quero saber o seguinte, se existe esse sentimento pelo filo do desmatamento legal e tudo, que está unindo os países da região. Eu queria saber se existe a possibilidade do Fundo Amazônia também financiar projetos dos países amazônicos além do só o Brasil. Paula Ferreira, do Estadão. O último encontro que a gente teve com esses países foi o Pacto de Letícia e a gente não teve muitos desdobramentos em relação à questão da Amazônia. Eu queria saber como que tem sido, como que está a coordenação junto com esses países para a organização da cúpula, se eles estão participando junto com vocês nessa organização. e também como evitar que essa cúpula também acabe não surtindo nenhum efeito prático. Tudo bom. Boa tarde, João Gabriel da Folha. Reforçando um pouco o que já foi colocado, mas o presidente Lula tem dito muito em declarações sobre desmatamento zero. A declaração vai trazer metas, que seja o desmatamento zero ou que seja uma outra meta, mas ela vai trazer metas com as quais os países vão se comprometer. E ele também, em Letícia, se esquivou ali sobre a questão do petróleo, que era uma proposta da Colômbia. A declaração vai trazer a proposta concreta de desaceleração de exploração do petróleo na Amazônia, ou pelo menos a intenção do Brasil que esteja no papel, isso que o presidente Lula já disse, mas não colocou no papel? Sobre a dinâmica das reuniões ministeriais, o que está previsto na agenda é uma reunião de ministros de Relações Exteriores e de ministros de Meio Ambiente. Evidentemente, temos conhecimento de que há vários outros ministros que não apenas têm interesse, mas estarão lá fazendo seus eventos nas suas áreas. Eu acho que a ministra Simone Tevitt estará lá, não sei se o ministro da Justiça, eu sei que há um evento do Poder Judiciário, não sei, mas talvez o Flávio Dino esteja lá, ministro de Ciência e Tecnologia, povos indígenas, seguramente. Agora, a reunião na agenda é essa. Agora, quem vai entrar, quem vai, aí é o presidente Lula que decide, a sua delegação, mas a reunião no programa, é uma reunião de ministros de relações exteriores e meio ambiente. Depois, a questão do, eu não entendi muito bem a pergunta, a Colômbia teve uma iniciativa há uns anos do Pacto de Letícia, mas agora nós estamos tratando de uma, da OTCA, vamos dizer assim, que é uma organização com 45 anos e que os países, inclusive a Colômbia, estão de acordo em que é a instância principal de coordenação entre os oito para realização de estudos e projetos. Então, eu acho que é disso que se trata, nós temos respeito por várias outras iniciativas, tudo se soma, nada se, mas a reunião é para reforçar o papel dessa organização que os oito países construíram há 45 anos e que agora nós queremos reforçar. Isso é muito importante ter isso em mente, que a cúpula é o início de um processo, não é um ponto de chegada, é um ponto de repartida, não vou dizer ponto de partida porque ela existe há 45 anos. mas é um ponto de repartida, é pegar essa organização, dar um perfil mais alto, mais recursos, mais estrutura para realmente os oito países poderem desenvolver suas políticas ambientais em coordenação, porque, como eu disse no começo, sem essa coordenação, não adianta. a questão do petróleo, a gente gostaria de saber, a declaração vai conter algum compromisso no sentido de reduzir a exploração do petróleo nos países, daqui a pouco, não? A gente ainda está na negociação, nós temos, na verdade, nós não tratamos só da questão do petróleo, quando a gente fala sobre sustentabilidade na Amazônia, a gente também tem que falar sobre projetos de infraestrutura, por exemplo, nós temos que tratar necessariamente da questão da mineração, nós tratamos da economia como um todo e de várias atividades econômicas, então, o que eu posso dizer é que tudo isso está sendo discutido, sobre desmatamento, existe sim uma intenção dos países de chegar a metas comuns, mas como vocês talvez já saibam, e nós fomos ouvindo muitos países nesse sentido, nós somos anfitriões dessa cúpula, nós ouvimos muito a posição de cada país a respeito, alguns países já têm uma meta de desmatamento zero como o Brasil, outros países na região também já têm, mas nem todos têm, então, nós estamos tentando chegar a uma cooperação e a conversa para a gente começar a chegar a metas comuns na região, mas há interesse sim de a gente chegar a isso, para a gente ter um ideal de chegar a esse desmatamento zero na região, que eu acho que seria de interesse de todos. Sim, o Fundo Amazônia pode, até 20%, pode ser utilizado em países fora do Brasil, então, esse tema, já, 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 alguns projetos já contemplaram isso, mas, nós, eu acredito que a gente irá muito além disso, quer dizer, eu gostaria de mencionar também o BID, que o BID está extremamente ativo com relação a questões da Amazônia e outros bancos também que estão participando. Eu, eu acredito que essa questão de financiamento vai trazer resultados muito positivos e eu também acho que essa, o fato da pergunta até que vocês fizeram com relação a outros ministros, o que é muito bom é que está se vendo o quanto a questão da Amazônia é uma questão que vai, que é realmente transversal, como diz a ministra do meio ambiente, ou seja, não é só um tema de meio ambiente e um tema de relações internacionais, é um tema que envolve, como você estava dizendo, infraestrutura, que envolve energia, que envolve tantas questões e uma outra questão que eu gostaria de lembrar, só porque não foi mencionada, mas que é extremamente importante no caso da Amazônia é a questão das cidades. A proporção de população da Amazônia que vive em cidades de mais de 100 mil habitantes é significativa. Então, segundo os dados que nós tivemos acesso, por exemplo, no bioma Amazônia, brasileiro, o bioma Amazônia tem 16 milhões de habitantes. O número maior é a Amazônia Legal. A Amazônia Legal é diferente, como a gente sabe. E no bioma Amazônia, desses 16 milhões de habitantes, 10 milhões moram em cidades acima de 100 mil habitantes. Então, a questão das cidades na Amazônia, e isso os vizinhos também reconhecem isso plenamente, a questão das cidades é um desafio duplo. Primeiro, porque os índices, como você disse, os índices de qualidade de vida, desenvolvimento humano, etc., infelizmente, no caso da Amazônia, são provavelmente os mais baixos do Brasil, mas, por outro lado, é uma oportunidade extraordinária de você ter outras atividades econômicas econômicas que podem, inclusive, ocupar os jovens, que a Amazônia é a região do Brasil que tem uma alta proporção de jovens e que, aliás, vai ter um bônus demográfico mais longo do que o resto do Brasil. Então, essa questão das cidades vai ser extremamente importante. Eu acho que as cidades são uma das grandes respostas e soluções para a Amazônia. Obrigado. Amazônia